Pessoal, vamos falar sobre o antagonista que está dizendo que o Moro vai virar para cima do Bolsonaro em fevereiro, será mesmo? E vamos falar também de uma outra pesquisa que foi feita pela Seis Sigma, Pesquisa Nacional, que mostra um resultado muito mais razoável do meu ponto de vista. Vamos entender essa notícia. Essa notícia foi sugerida por Pedro Tavares, Moro Ancap, Baiano Anarco Capitalista, Peter Usagorra de Natal nos vídeos desse mês e Açúcar Azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pessoal, eu não vou usar gorro todos os vídeos desse mês não, porque esse negócio é meio chato de usar, esquenta a cabeça e coisa e tal, mas perto do Natal eu vou passar a usar o gorrinho para fazer as notícias aqui, para comemorar o Natal, beleza? Então tá, Joel, vamos lá pessoal, é o seguinte, eu falei para vocês, o pessoal tem que aproveitar o hype, estão querendo fazer o hype do Moro e coisa e tal antes dele desabar no que vem, mas aí o antagonista já está todo empolgado dizendo que vai passar Bolsonaro, não sei o que lá, vai ser Moro e Lula na disputa do ano que vem, não sei o que lá, eu já falei para vocês que eu acho uma besteira, Moro não tem capacidade disso, política é uma área muito diferente do direito, as qualidades pessoais, as capacidades pessoais para fazer isso são muito complicadas, mas é verdade que tem muita gente, principalmente na elite política brasileira, na elite socialista brasileira, querendo o Moro, porque ele é um cara de esquerda, ele é um cara socialista, ele é um cara que quer Estado grande, então no final das contas acho que tem muita gente forçando a barra com isso, mas acho pouco provável que isso decole ao longo do ano que vem, por vários motivos, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí, pesquisa essa época do ano, um ano da eleição, não quer dizer nada, mas é sempre curioso a gente ver essas coisas aqui, né, e por falar nisso eu vou mostrar aqui para vocês também a pesquisa da Seis Sigma, que é um grupo de estatística bastante conhecido, tá, e fez uma pesquisa que está distoando das demais pesquisas aqui no momento, de novo, eu falei para vocês e repito, pesquisa a essa época, tão longe assim da eleição, quer dizer muito pouca coisa, pesquisa, mas de qualquer forma dá para a gente fazer um contraponto a essas pesquisas todas que estão mostrando aí, não, que não sei o que é lá, que Moro vai ultrapassar Bolsonaro, que Lula já está eleito no primeiro turno, que não sei o que é lá, enfim, olha só, a pesquisa está dando Bolsonaro com 31,7%, houve uma queda, tá, deixa eu mostrar aqui para vocês a pesquisa toda, tem a pesquisa aqui, a avaliação do governo Bolsonaro é muito ruim, é 40%, isso é normal, tá gente, isso daí, o brasileiro, ele é ANCAP por natureza, todo mundo já é ANCAP aqui no Brasil, já sabe que o governo é uma bosta, qualquer governo é uma merda, governo não resolve problema de ninguém, o governo só piora a coisa, mas enfim, então está aqui, vê que está com uma coisa péssima, está sendo reprovado pela maior parte das pessoas, isso também é normal, todo governante passa por isso, tem aquele quebra por estados e coisa e tal, faz uma avaliação do governo estadual também, que é basicamente a mesma coisa, sobre a gestão da pandemia, de novo, a mesma coisa, curiosamente, a gestão da pandemia do governo federal, a maior parte achou regular, tá, ao contrário de péssima, que é do governo federal, então, do governo estadual, foi um pouco melhor aqui ainda, ou seja, no final das contas, isso aqui reflete o que o pessoal está falando, o ponto que eu já falei para vocês, sobre como essa questão toda da Covid vai ajudar Bolsonaro na eleição, porque a oposição investiu muito nisso, quer colocar isso como o principal tema anti-Bolsonaro, é que Bolsonaro agiu errado na Covid, não sei o que lá, olha, o povo não poderia estar cagando menos para isso, quem se importa com isso, acha ruim a forma como foi tratado por governadores e municípios, que foi proibindo pessoas de sair de casa, só mesmo a elite socialista, dos artistas, rico, o pessoal da Globo, que gostou de ficar em casa, porque está com a vida ganha, fica em casa sem fazer porra nenhuma, para esse pessoal é mole fazer, para o resto da população é que é complicado. Então, no final das contas, Covid mostra que não é um ponto de eleição significativo, no final das contas, não vale a pena. Bom, no final das contas, o investimento todo que a oposição fez em atacar Bolsonaro sobre esse ponto não tende a render frutos. Intenção de voto, isso aqui me parece muito mais razoável que as outras pesquisas, muito mais condizente com o que eu vejo da realidade. De novo, ressalto, pesquisa, há um ano de eleição não quer dizer nada, nem essa, nem as outras. Mas essa daqui me parece mais razoável com o que eu observo com as manifestações que eu vejo aí na rua. E, de fato, Bolsonaro caiu pouco, ele estava melhor no início do ano, caiu a intenção de voto dele, e isso eu falei para vocês, o grande trunfo, a grande coisa que fez diferença na CPI da Covid foi a questão da Covaxin, foi a acusação de corrupção. Embora seja uma acusação que não provaram nada, um monte de disse-me-disse, um monte de gente, ah, não, mas fulano falou, que Beltrano disse, que Cicrano falou, que não sei o que lá, que no final das contas não provaram nada, a compra não aconteceu, então não teve nada de corrupção ali, a manchete original que os jornais usaram lá, não que a Covaxin ia ser comprada por mil vezes o preço, era falsa, fake news da mídia tradicional, como é tão comum por aí, no final das contas o preço era aquele preço mesmo, não tinha acréscimo nenhum, o que não quer dizer que não tenha corrupção, esse tipo de coisa, a corrupção pode estar já no preço normal desse remédio, porque como vocês sabem, todo governo é corrupto, essas empresas farmacêuticas, na hora de vender para governo, elas já botam 10%, é igual a empresa que faz serviço para síndico, aqui, eu não sei como é que é as outras cidades do Brasil, aqui no Rio, todas elas já tem os 10% síndico, que é da corrupção, já é cultural isso, tem umas que dão mais, tem umas que dão 30%, tem síndico, corre atrás que vocês conseguem mais, mas enfim, aquilo machucou Bolsonaro, o caso da Covaxin machucou Bolsonaro, porque como eu falei para vocês, corrupção é alguma coisa que realmente dói no brasileiro, embora eu, eu como libertário, acho uma besteira sem tamanho, socialismo é ruim, corrupção meio que foda-se, bom, Bolsonaro então, ele está na frente, mas já não está com uma vantagem tão grande, quando ele tinha em agosto, tem uma comparação aqui, eu vou mostrar depois, ele caiu um pouquinho, Lula está em segundo lugar, o Lula vai ter lá os 20, 20, 30% de voto, que ele sempre tem, toda eleição, a esquerda brasileira acaba aglomerando em torno de Lula, então esses 30% de voto, o Lula vai ter no primeiro turno, esquece, se ele se candidatar, ele vai ter, e se não for ele, for outra pessoa da esquerda, vai ter alguém na esquerda, com 30% de voto, porque é o tamanho da esquerda brasileira, sempre foi, esses 30% lá desavisado, o resto da população embarcava nessa história, por conta de muita pressão da mídia, no passado, hoje em dia não tem mais isso, a população está mais ligada no seu próprio, na sua própria visão. E aqui que vem o Sérgio Moro com 11%, como eu falei para vocês, eu acho que o Sérgio Moro deu realmente, teve um aumento significativo agora, porque está se falando muito no nome dele, foi o momento que ele foi, lançou a candidatura e coisa e tal, ele é uma opção, digamos, muita gente vê ele como opção ao Bolsonaro, é um erro, porque esse cara aqui é socialista, ele é a favor de um Estado grande, ele não tem nada de passado liberal. Ah, mas ele é contra a corrupção. Isso é um problema realmente, como eu falei para vocês, o brasileiro, ele encarna muito desse negócio anti-corrupção, como se corrupção fosse um problema muito grande, e daí no final das contas, podem acabar optando pelo Moro por conta disso. O problema do Moro, como eu falei para vocês, é a questão da capacidade dele pessoal, por isso que eu acho que ele não vai avançar nessa eleição. Mas vamos ver, nunca se sabe. Ciro Gomes, Dória, aí vem a turma do... irrelevante aqui, né? Se você reparar aqui, o que aconteceu foi justamente uma queda do Bolsonaro, está vendo? O Lula caiu também, da última pesquisa, e isso justamente para abrir espaço para o Sérgio Moro, ou seja, o que o Sérgio Moro ganhou de volta, ele ganhou tanto de Bolsonaro quanto de Lula, né? E o resto do pessoal também, todo mundo caiu aqui, todo mundo ficou... o pessoal aqui, Mandetta, Dória, esse já é irrelevante, mas vamos seguir aqui, né? Tem uma outra coisa que eu acho importante mostrar aqui, que é as simulações de segundo turno, que também me parecem bem razoáveis isso daqui, tá? Então, por exemplo, você tem aqui o Bolsonaro ganhando do Lula na margem de erro, no segundo turno, eu vou explicar por que eu acho que isso aqui está correto, Ciro e Bolsonaro empatados, Bolsonaro ganhando do Haddad com folga, e Sérgio Moro ganhando do Bolsonaro também, é meio que na margem de erro aqui, mas também já significativamente à frente nisso daqui, né? Aqui entra aquele fator que eu falei para vocês, que eu acho que isso faz sentido, tá? Bolsonaro, ele teve uma depressão na popularidade dele, em virtude da questão da covaxina, o pessoal atacando ele direto, mas a tendência é isso acabar agora, à medida que a pandemia acabe, e eu acho que por mais que eles estejam forçando esse negócio da variante Ômicron, isso aí não tende a ter nenhuma piora significativa, no final das contas, isso tende a favorecer Bolsonaro daqui para frente. A grande questão é a economia. Se Bolsonaro conseguir manter a economia bem, a economia está patinando, o pessoal está falando em recessão técnica, mas na verdade ela estancou, ficou no zero, menos zero, alguma coisa, a gente falou sobre isso no outro vídeo. Se ele conseguir fazer esse negócio decolar, continuar a crescer, a inflação não explodir, manter ele sob controle, Bolsonaro ganha muito fácil, porque justamente ele só tem a ganhar a partir de agora. O arsenal que as pessoas tinham contra ele, elas usaram agora, justamente porque queriam diminuir ao máximo possível a popularidade dele. Então você ainda vê esse tipo de coisa aqui, Lula perto de Bolsonaro no segundo turno, Ciro Gomes, Moro lá na frente, coisa e tal, mas isso daqui é ilusão, tá? Isso daqui é muito em função de crítica a Bolsonaro e de não ter ninguém criticando essas outras pessoas. Lembra? Vai surgir as críticas a essas outras pessoas ao longo da campanha do ano que vem e vão ser críticas bastante fortes, né? Esse pessoal não vai passar em colume, não vai ser poupado de crítica. No final das contas vai ter muita crítica mesmo. Então é isso daí. Eu achei interessante essa pesquisa justamente porque ela me parece muito mais muito mais perto da realidade que eu observo do que as outras pesquisas. Mas de novo, ressalto esse tipo de coisa que a gente tem que tomar com muito cuidado. Há um ano de eleição, isso não quer dizer nada, a eleição vai ser em outubro do ano que vem. Não estamos mais um ano, né? Estamos há dez meses. Mas ainda está muito longe da eleição para ter algum significado. Pesquisa. Começa a ser algo que você pode realmente confiar. Ainda é manipulado, todas elas são manipuladas até perto da eleição. Mas começa a ser algo mais razoável lá para junho, julho do ano que vem. Que aí sim a gente já vai saber quem são os candidatos de verdade. Já vão ter exatamente a configuração do cenário para a disputa. E aí sim, isso vai valer, né? Quanto a essa piada aqui do antagonista, meu amigo, o pessoal está no desespero mesmo. Que coisa, cara! Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e que se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.